Exatamente, estou ao lado aqui do Luan, autor do gol. Fala pra você a importância de marcar num jogo como esse, cara. Você queria tanto esse primeiro gol? Ah, estava pensando aqui agora. Por mim eu não faria nenhum gol e o Vitora sair daqui de 4 a 0. Mas é isso aí, a gente lutou bastante. O time do bairro é excelente equipe. Foi uma guerra. Você está assistindo um vídeo do canal Sou Vitória. Mais jogada sem pancada, sem nada. Agora trabalha bastante essa semana para ver. Para domingo a gente sair de lá com o campeonato, com o título. E o resultado? De bom tamanho ou não? E o resultado? A gente queria ser daqui vencedor, né? Não deu. A equipe do bairro conseguiu fazer dois gols ali. Eu pude fazer diminuir a vantagem. E agora é uma decisão fazer de tudo para sair com o título. Tá bom, muito obrigado aí o Luan, autor do gol do Vitória. E agora é ophradores. Vitória, meu amor. Vitória, meu amor. Vitória, meu amor. Vitória, meu amor. Tchau, tchau.